Bom dia rapaz, estou aqui rapaz, nessa loja que conquistou o Brasil, pra quem não sabe aqui estou com o Sr. Aleno, né Sr. Aleno? É verdade, é verdade, a loja mais barata do Brasil, isso, HS Relógio, um corredor do iShop, Toritama, corredor dos calçados, eita, posso mostrar agora Sr. Aleno? Posso aí, pro povo ver, mas rapaz, você não vai perder, e Sr. Aleno botou outra trabalhadeira aqui, o nome dela é Vitória, bom dia Vitória, bom dia, olha pra aí gente, Vitória, fala Vitória, vamos mostrar esse relógio aqui, Vitória, olha, o valorzinho relógio aqui, Eles estão de 13 no atacado, e tem os 8 no varejo, 13 reais no atacado, 13 reais no atacado, e a praia, rapaz, olha, o valorzinho de atacado, Vitória, esses aqui Vitória, esses aí estão de 15, estão de 15 reais no atacado, rapaz, e esses aqui Vitória, esses aqui da frente aqui, esses aí são de 30, porque são a corvo d'água, e esse aqui também, também, olha aí gente, tá vendo, Aí nós temos aí, um relógio aqui de 9, 9 reais, olha, 9 reais, 9 reais, 8,50, 8,50, tá certo gente, venham pra cá, que nós temos o preço aqui, Sr. Aleno, vem cá Sr. Aleno, fica aqui perto aqui, a gente mostra aqui, Mostra as variadas aqui, isso aqui Sr. Aleno, isso aqui, a 11 reais, viu, a 11 reais, essa beleza aqui, a 11 reais, essas coisas ali daqui, assim a 11 reais, olha gente, esses aqui Sr. Aleno, Essa aí é a 20, a prova d'água, é, prova d'água isso aqui, minha gente, você não pode perder, né Sr. Aleno, deixa isso aqui Sr. Aleno, a 11 reais, olha gente, olha, olha, Esse aqui Sr. Aleno, esses aqui Sr. Aleno, esses são, também a prova d'água, esses aqui dá pra fazer 20 reais, viu, a prova d'água, olha aí pra aí gente, Isso é promoção, Sr. Aleno, passa o seu telefone Sr. Aleno, que o povo fica doidinho por esse telefone, quando você passa o preço, Aqui, 81, né, que é o código, 91050067, é o nosso telefone, tá certo, HS Relógio, né Sr. Aleno? Tá chegando o tempo, final de ano, é tempo de, todo mundo vender muito pra ganhar dinheiro, preço bom e barato, só aqui, Só aqui, só aqui, pode vir pra cá, que é só aqui, isso, tava esperando vocês, viu, mostra mais aqui um pouquinho aqui, Aí, desse lançamento aqui do Sr. Aleno, olha, preço bom e barato, gente, Olha isso aqui, que ainda tem 15, mas a gente faz 14 reais, né, Sr. Aleno, preço bom e barato é aqui, né Sr. Aleno? Isso, Sr. Aleno, um abraço!